A Arena Meia Guarda aqui no Ginásio Aeste de Borba Já começa o circuito Cabra Macho Encontrei com o meu amigão aqui, Paulo Guerreiro Que agora na próxima quinta-feira de 28 de agosto Vai lutar no Extreme Fight Contra o Leandro Naja Quanto é o ativo do Copa? O Silvio, né? Esse barra aí, o Sr. Clênio E a gente vai fazer o que a gente sempre faz Pra cima, partir pra agressão E tentar nocautear e tentar finalizar Olha, ele tem um jogo muito perigoso Que é o triângulo ali, que é o gol principal dele Tu vai estar nesse jogo dele Ou isso não tá te incomodando? Não, eu acho que não tá me incomodando não, Sr. Clênio Porque a gente tá bem treinado E se ele tentar puxar pra guarda A gente vai tentar trabalhar também Batendo, sempre agressivo E trabalhar o chão também com ele O que ele tem treinado mais? Tudo, cara, tudo Parte física, chão Trocação, né? Que hoje é muito completo É muito complexo Você não pode ficar só naquela Treinar um boxezinho, não Você tem que treinar tudo Tudo mesmo E principalmente a parte física Que é o primordial Pra quem é um cara que já tá com 39 anos, né? A parte física tem que estar melhor do que tudo A experiência também, né? Aí você sabe como é a parada São três rounds Desde o início do mesmo jeito Eu vou pra cima Eu vou tentar Eu vou respeitando o Naja Mas eu vou pra cima Entendeu? É um bom atleta Mas eu vou tentar Tentar sempre ir pra cima Sempre procurando buscar luta Sempre procurando buscar luta Sempre procurando Convoca aí o pessoal Pra comparecer no Ginásio Paulo Sarazate Agora no dia 28 de agosto Convocando a galera aí Em Fortaleza Pra comparecer pro evento E agradecer o site Meia Guarda Júnior Samurai Essa força aí Sempre acompanhando os esportes Aqui em Fortaleza E no Brasil inteiro Esse foi Paulo Guerreiro Ferão aí do XTM Flight Próxima quinta-feira, hein?